Fala pessoal, Rafael Mioto aqui na área como sempre trazendo as principais novidades do mundo das motos e eu trago aqui informações exclusivas em primeira mão sobre os modelos 350 que a Zontis vai trazer ao Brasil então eu tive aí acesso a informações de que T350, R350 e V350 chegarão ao Brasil inclusive a T350 terá uma versão de liga leve e outra de rodas raiadas e eu também tive acesso aí, ficha técnica e preços dessas motos em antecipação para vocês então para saber tudo isso sobre as novas Zontis 350, acompanhe esse vídeo do MOTU e eu peço para você que gosta do nosso conteúdo aqui do MOTU, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também deixar o seu comentário não deixe também de se inscrever aí no canal e acionar o sininho que aí sempre que sair um vídeo novo como esse você vai receber ele em primeira mão isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esse conteúdo sobre motos para vocês e um recado aí também para quem utiliza aqui as informações apuradas, o conteúdo do MOTU a gente faz um trabalho aí muito sério, muito dedicado então se você estiver usando essas informações que a gente apurou por favor, deixe a fonte aí como eu sempre digo, a notícia não tem dono mas as informações sempre tem uma fonte nesse caso eu digo que essa notícia é exclusiva em primeira mão porque eu não vi em nenhum outro lugar ainda e a gente sabe que dia 25 agora a Zontis vai lançar ela já anunciou que vai trazer novidades 350 ao Brasil mas todo o resto das informações ainda são mantidas em mistério e eu hoje aqui fazendo buscas, pesquisas eu consegui acessar uma brecha que estava no site da Zontis e estava lá, ficou por algum tempo já não está mais no ar então essas informações eu captei oficialmente no site da Zontis mas elas foram retiradas então eu acredito aí que o pessoal estava atualizando o site já deixando preparado para o dia 25 e houve uma pequena brecha então eu tive acesso a essas informações então vamos lá, esse vídeo aqui é praticamente um ao vivo com essas informações então vamos conhecer aí essas motos que eu consegui capturar lá no site da Zontis R350, como era esperado a R310 agora vai ter uma nova opção com o motor mais potente mais moderno assim digamos então vamos ver aqui essa aqui que é a moto mais urbana da marca ela está chegando agora com o motor mais potente ela tem aí o sistema Keyless com chave presencial e a gente pode ver aqui que ainda está em construção então está como um nome diferente conquiste o seu modelo 2 FDM que imaginou que aí seja uma designação interna da Zontis da JTZ que é a marca que traz essa marca chinesa ao Brasil e aí agora vamos falar do preço isso daí eu acho que a gente tem que ser bem cauteloso porque assim, como a gente está vendo o site está em construção então não temos certeza de que todas essas informações já estão atualizadas já estão finalizadas mas eu acredito que tem grande chance sim de esses serem os preços então a gente tem aí essa R350 com um preço de R$28.880 mais frete então eu acho legal a gente ver aqui o preço da R310 está como R$28.990 então é um preço um pouquinho menor da R350 aqui a opção de cores azul e preta a gente tem um painel TFT colorido e o sistema de iluminação Full LED e olha só aqui temos os dados de potência também em primeira mão para vocês motor de 41 cavalos a 8.300 RPM e 3,34 KGFM de torque a gente tem aqui as informações completas de acordo com a marca esse modelo pode chegar a 144 km por hora vamos ver aqui a gente tem o câmbio de 6 velocidades e aqui as rodas de 17 polegadas passando para outro modelo disponível no Brasil a T350 então como a gente já tinha a T310 que é um modelo com uma pegada aventureira um estilo um pouquinho mais eu diria que uma crossover essa Zontz 310 T310 e agora também já disponível aqui também sistema Keyless e o preço como eu falei extra oficial de 32.300 a T310 era vendida por 31.490 e essa moto também traz esse novo motor de 41 cavalos e 3,34 KGFM de torque a gente tem aqui também modos de plotagem tem o EcoSport o sistema Keyless que a gente já falou tomada USB então é uma moto bem completinha mesmo como já eram as T310 então a T350 recebendo esse motor mais potente e também freios ABS nas duas rodas e aí agora vamos passar então para uma novidade bem interessante das Zontz no Brasil é essa T350X e o que essa moto traz pelo que eu vasculhei aqui de diferença em relação a T350 o motor é o mesmo o preço 33.800 então mais uma vez comparando a T310 era 31.490 a T350 está saindo por 32.300 e a T350X 33.800 sempre lembrando que aqui esse preço não computa o frete tem que colocar o frete a parte e essa moto traz como diferença a X as rodas raiadas então deixa a moto um pouco mais destinada ao off-road e além disso a roda dianteira é aro 19 então realmente essa T350X se tornou um modelo um pouco mais aventureiro tem aí já um pacote bem completo protetores laterais uma bolha dianteira bem legal e um bagageiro na traseira então essa T350X é um modelo que me deixou bem interessado aqui para ver como que é andar nessa moto e finalizando pelo menos por enquanto os modelos que vazaram no site da Zontes a gente tem a V350 que é uma cruiser mais esportiva como o pessoal fala por aí uma mini diável eu já andei nessa moto ela tem um comportamento bem interessante mesmo é confortável e olha lá também trazendo o pacote similar só que com essa concepção mais cruiser um pouco esportiva também e o preço R$31,870 a versão 310 saia por R$29,990 aqui também disponível nas cores white branco e preto e essa moto aí também traz esse pacote bem interessante tem freios ABS painel TFT temos aí o sistema de injeção da Bosch então pessoal pelo que a gente conseguiu apurar são ao menos quatro novos modelos da Zontes no Brasil que vão ser apresentados agora no dia 25 eu consegui essas informações aí pegando essa brecha então agora a gente tem essa indicação então que a linha 310 era esperado realmente que ela se transformasse na 350 mas essas informações não haviam sido publicadas oficialmente ainda e ainda não foram porque realmente não estão mais no site da Zontes então eu volto a ressaltar é importante a gente ter calma são informações extra oficiais dos preços eu vou até consultar também o pessoal da JTZ e da Zontes para ver o que eles falam sobre isso e vou deixar uma reportagem no nosso site com esses detalhes os preços as fichas técnicas e as imagens aqui das Zontes 350 para vocês terem aí mais informações e aí pessoal o que vocês acharam se esses preços realmente forem os que vão chegar lá na loja o que vocês acharam das opções e dos valores que as novas Zontes 350 provavelmente estão chegando ao Brasil deixe aí seu comentário valeu pessoal eu estarei no evento das ONES no próximo dia 25 e aí eu trago todas as informações mais completinhas para vocês não deixem de nos acompanhar também no Instagram e também acompanhem o meu perfil arroba miotão no Instagram para ver aí os bastidores das notícias os bastidores dos eventos e muita coisa legal valeu pessoal obrigado por nos acompanhar e até a próxima Má Tchau.